Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, botanizado, graças a Deus! Palco do Momento Balneário Camboriú! Gente, tá aqui eu, a minha mãe, nós estamos indo de Uber! Por coincidência, ele é da Argentina aí também, como motorista. Elito! É! Nós estamos indo, gente, comprar o peixe que vocês pediram aí pra ver a gente fazer. Então, hoje nós estamos indo comprar o peixe e amanhã nós vamos fazer aí, tá bom? Então, nós queremos mostrar aí, fazendo conforme o pedido de vocês. Gente, chegando aqui na peixaria, dá só uma olhadinha aqui. Olha só! Não sei que tem ostra, tem polvo, lula... Meu Deus, que loucura isso! A Babi... A Babi pegou o Uber e veio pra cá nos ajudar a escolher o peixe. Agora a gente não sabe nem o peixe, quanto mais fazer? Mãe, que tal um peixinho desse? Qual que é a tainha aqui, mãe? Isso aqui é tainha? Não, mas quer roubar um. Ah, roubar um? Será? Agora roubar um, isso aqui não é bom. Eu acho que eles devem ter que pegar mais um camarãozinho, mais uma tainha. Ai, que delícia! Camarão, camarão, camarão! Camarão! Só que a gente tem que esperar agora, chamar a tainha, gente. Ah, que tem tudo, tem cerveja, Zona! E pra... o que você acha, mãe? Tem tudo, até o sal? O sal é esse temperadinho? O sal é salvado? Deixa salvado! Sim! A gente vai escolher cebolinha, salsinha. Mãe, você pensa, eu chamando nós logo. Oi? É, qual... Ah, tá. Oi? Oi? Qual o peixe fora da tainha pra assar? Anchova. Qual que é a anchova? Pode me mostrar? Oi? É a anchova aqui. Oi? Isso! Podemos, claro! Essa aqui? Essa também. Gente, olha o tamanho! É, tem que ser maior. Tem, tem menor? Tem, tem. Mas é assim, ela tem mais bonitinho ou não? Não, tem do meio. É, é assim que fica... Pra assar também, eu vou roubá-lo. Tem, 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 tem. Roubá-lo? É, é ótimo também, roubá-lo. Só que o roubá-lo não cabe no outro porno. Ele é muito grande. Ah, o Marci? Quero uma... Ah, ele quer... Peraí. Tão um pouquinho. Vou tirar uma fotinha. Ah! Vou tirar uma fotinha. Tão um pouquinho, né? Tão um pouquinho. Tão um pouquinho. Ah, então... Então... Ah, mas aí ele é tão grande. Não, mas é um pouquinho pequeno que também é muito. Ah, tem? Ah, então pode ser, né, mãe? Esse aqui é um robalo? É um robalo. Que? Olha o tamanho. Mas ele cabe na forma? Não cabe? Não. A gente vai ter que comprar uma forma maior? Ele é até 30,00. Gente, olha só. Esse aqui tá muito exagerado. Não foi a cabra do nosso horror. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse menor... Esse é o anchovo, né? É a menor. Não, não. Mas também tá passada, né? O anchovo também. Dá muito bem. Você acha que tem um robalo? É um robalo. Então eu vou pegar um robalo. Um robalo? É. O menor, né? Tá difícil de escolher aqui. É. Primeira vez na vida que eu vou fazer um peixe, hein? Tá, pode ser? Pode. Gente. Ele cabe na forma, mãe. Cabe? É... Eu vou pegar camarão também. Ai, agora pra escolher que tá difícil. Gente, então aqui ó. Peguei o peixe. Vocês vão me perguntar. Ele custa R$ 78,30, tá? Segura pra mim, mãe. Agora a gente vai pegar também cebolinha e salpinha. O que eu acho que fica bom, né? A cozinheira da primeira viagem. É, a gente sabe que antes não é muito boa. Muito boa cozinheira. As cebolinhas. Eu paguei já antes. Acho que é feio, não. Cadê a mãe? A mãe que sabe escolher bem. Olha. Acabou? Tem umas murchinhas no meio, mas quer dizer, né? É bem garotinha. Então... É... Óleo. Áleo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer a ótima? Estão todos cedos. Estão todos vocês pra passar água. Não, mãe. Pera aí. Essa tá bonita, olha. Eu gostei mais. Mas olha o tamanho. Mas eu gostei mais. Olha só. Não é a mesma coisa. Não. Aí ela vai ficar bem limita. É. Ah, meu Deus. Perdão. Eu acho que era melhor pegar uma miudinha, não? É. Eu peguei uma meia graudinha. Tá. Mãe, pimentão. É legal também, né? Tá. Limão. Limão. Então segura aqui pra mim que eu pego. É. Mas olha o que eu pego. É. 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 Pimentão. Pimentão, pimentão vermelho, tá bom? Ótimo. Tá. Ótimo. Pega as receitas. Pimentão. Tá. Mas não. Mas não fica amarelinho. É. O barulho é mais fraquinho aqui. É. 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 Qual é a diferença desses pra aquele de lá na frente? É. É. Não peito. É. 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 A Tati, eu já pego. A Tati, eu já pego o peixe, agora é o próximo vídeo que vocês vão ver a gente fazendo peixe, tá bom? Vocês vão contar tchau, não. Então é esse vídeo que eu vou pedir para vocês, para compartilharem os vídeos, para deixarem o positivo e para ajudar no canal. E para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.